Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, né, eu quero falar a respeito de um post, né, que o Dono de Mostardão fez no seu Twitter que já tá gerando algumas teorias na comunidade. Olhem só, a imagem que ele postou é essa aí, manos, que a gente pode ver, né, um boneco ali no Action Figure, enfim, do Midas Rex, tá ligado? E, bom, né, a gente sabe que o Dono de Mostardão adora, né, colocar pequenos detalhes escondidos nessas imagens que ele posta. Inclusive, ele não colocou nada na descrição, só postou a imagem e pronto, tá ligado? E olhem só que da hora essa teoria aqui, manos. Muita gente tá falando que pode ter relação, né, com um objeto dourado que aparece no fundo da foto. Tipo, lá no fundo mesmo, né, não dá pra ver que objeto que é, mas o que interessa é que dá pra ver que ele é dourado. Porque, olhem só, a gente pode ver ali no canto direito, né, que mostram outros objetos dourados que apareceram nos teasers aqui dessa temporada. Inclusive, eu já tinha comentado aqui no canal, tá ligado? Pra quem lembra, né, eu tinha falado essa teoria que naqueles três vídeos que a Epic Games postou, né, que é como se fossem comerciais, né, de cromo e tudo, aparecem objetos dourados no fundo de cada vídeo, né, que estão sendo ali apontados pelas setas, tá ligado? Como vocês podem ver lá em cima, tem um banquinho, depois tem objeto ali em cima da bancada e embaixo ali, aquele do cereal, tem lá atrás, é na cafeteira, pelo jeito, tem uma parte dourada também. E essa imagem do Midas, a gente pode ver lá no fundo, um objeto dourado. E, manos, vocês não acham estranho que o Mostardão, ele postou a imagem ali, né, do Midas Rex e lá no fundo, exatamente certinho, tem um objeto dourado? Eu não sei, né, realmente isso pode significar alguma coisa. Mas pra quem não sabe, essa teoria tem relação com o Midas, né, porque eu tinha falado daquela teoria que objetos dourados apareceram no fundo aí dos vídeos teaser, porque pode ser que o Midas vai ter uma relação, né, com o tema da temporada. E outra coisa importante é que na imagem que o dono de Mostardão postou, aparece quem exatamente? O Midas, tá ligado? É na versão Rex dele, né, mas enfim, é o Midas. Então, deixando ainda mais claro que realmente essa teoria pode estar correta. A gente não sabe, né, o que o Midas vai fazer, ou se ele vai voltar da forma como ele era, mas o que a gente sabe é que o Midas é um personagem bem importante da história do jogo, né. Tipo, atualmente ele não aparece muito, mas ele já foi mais importante, é um personagem que muita gente gosta, né, já foi tema principal aí do evento de Halloween também. Então, o Epic Games sabe, né, que a comunidade gosta, então pode trazer a qualquer momento de volta. E a imagem que o Mostardão postou, né, realmente se encaixa muito na teoria, vocês não concordam? Mas enfim, né, não é nada confirmado por enquanto, vamos ver se o Midas de alguma forma vai voltar aí na temporada, quem sabe só na próxima temporada. Eu também tinha falado, né, que esses objetos dourados poderiam significar algum líquido, né, dourado, que poderá aparecer junto com o Chroma aqui na temporada, mas eu acho que esse não vai ser o caso. Acho que realmente objetos dourados tem ligação com o Midas mesmo, né, afinal ele que aparece aí na imagem que o Mostardão postou. Então vamos ver o que vai acontecer. Será que o Midas vai aparecer de novo no evento de Halloween desse ano? Ou será, né, que ele vai aparecer mais no futuro, né, mais pra frente, só na próxima temporada? Ou será que isso não significa nada mesmo, né? Enfim, pode comentar a sua teoria, a sua opinião sobre isso. Eu acho, né, que significa sim alguma coisa, porque estamos falando do dono de Mostardão e ele não ia postar a imagem por qualquer motivo, tá ligado? Mas enfim, né, comenta aí o que você acha do assunto também. E olhem só, mano, outra parada que eu quero falar é sobre o modo criativo 2.0. Eu já venho comentando, né, sobre isso aqui no canal, que é um modo que a Epic Games está trabalhando bastante, né, quem sabe pra lançar ainda nesse ano, e recebemos informações privilegiadas aí a respeito do lançamento do modo. O Ian Zitz comentou, ó, rumor, de acordo com uma fonte anônima, né, uma fonte confiável, o modo criativo 2.0 está planejado para ser lançado na metade da próxima temporada. Então na temporada 5, lá pra dezembro. E ele também afirmou, né, ao Leaker FNBR Intel que a Epic Games tem trabalhado para lançá-lo o quanto antes. Ou seja, esse Leaker aqui, nessa fonte anônima, com certeza, né, é uma fonte confiável, né, que já vazou coisas certas do passado. E ele falando isso pra gente, dá a entender que realmente a Epic Games está querendo lançar o modo criativo 2.0 nesse ano, rapaziada. E pra quem não sabe, esse modo vai ser muito bacana, tá? Não vai ser só bacana, vai ser revolucionário, basicamente. A gente sabe, né, que o modo criativo já revolucionou bastante o jogo, e o criativo 2.0 vai ser quase da mesma forma, porque vai ter muitas funções, a gente vai poder criar tudo, basicamente, né, você já dá a imaginar, o modo criativo a gente já cria tudo, mas o modo criativo 2.0, a gente vai poder mexer em tudo, né, literalmente tudo que você imaginar. Claro, né, que talvez não seja tão simples como a gente está imaginando, talvez seja um pouco mais complicado e tudo mais, só que pra quem gosta, né, de criar mapas no modo criativo, vai ser um negócio muito, muito da hora. A gente sabe, né, que o modo criativo vem crescendo cada vez mais também, né, com mapas da comunidade, a galera, né, fazendo coisa, tipo, muito da hora, né, a criatividade sempre lá em cima. Então, imaginem só com o modo criativo 2.0. Eu espero mesmo, né, que seja lançado ainda nesse ano, porque se for só lançado ano que vem, eu acho que vai ser mais pra fevereiro ou até março, né, porque é difícil, assim, em janeiro, geralmente é porque games tiram algumas semanas de férias ali na virada do ano, tá ligado? Então, se eles não lançar em dezembro, acho que talvez fique só pra fevereiro. Mas, enfim, né, vamos ver, de acordo com esse leaker, a Epic Games tem trabalhado bastante, né, quem sabe pra lançar até dezembro aí desse ano, né. Enfim, se tiver mais alguma informação sobre isso, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. Inclusive, né, aproveitando já que eu falei do modo criativo 2.0, olhem só, esse post aqui, né, foi publicado no Reddit, em que o cara, né, comentou o seguinte, o que vocês iriam preferir que fosse lançado na próxima temporada? Aí tem três coisas, né, que já estão sendo desenvolvidas pela Epic, né, que todo mundo já sabe, que é o modo em primeira pessoa, o criativo 2.0, que eu acabei de falar, e também os attachments, né, que seria basicamente a gente customizar nossas armas, que isso já foi vazado há um bom tempo, inclusive, acho que foi o primeiro vazamento desses três e até hoje também não foi lançado. Lembrando que não foi descartado, tá, continuando os arquivos, e pode sim, né, chegar no futuro. Eu dei uma olhada nos comentários e acho que eu concordo, né, com a maioria que falou que prefere o lançamento, né, primeiro do modo criativo 2.0, porque acho que dentre os três é o que mais vai fazer diferença, e depois eu prefiro ali a questão, né, da customização de arma, porque vai ser um negócio muito da hora também, né, muitos jogos tem isso. Pra quem não sabe, é basicamente não colocar, tipo, chaveiro, né, colocar coisas bonitas. Isso também provavelmente vai acontecer, mas colocar coisas que aprimoram sua arma. Então, por exemplo, no rifle, você pode colocar scope, né, colocar aí silenciador, uma pegada diferente, né, que aprimoram a sua arma, tá ligado? Então ia deixar a customização diferenciada ali também pras armas, um negócio que eu acho interessantíssimo. E por fim, na minha opinião, é o modo em primeira pessoa, porque isso aí, né, em específico no Fortnite, talvez não ia ser tão da hora, né, a gente sabe que tem construção, então talvez esse é um negócio um pouco esquisito, né, inclusive a gente tem as skins no jogo, que é uma coisa que muita gente gosta, então no modo em primeira pessoa, a gente não ia ver a nossa skin, basicamente, tá ligado? Que talvez muita gente ia estranhar, não ia gostar tanto, né, mas enfim, também é uma parada bem interessante, né, que eu não vejo a hora de ser lançado, inclusive, mas dentre esses três, é o que eu prefiro chegar por último, tá ligado? Primeiro eu prefiro ali o Criativo 2.0, depois a customização de armas e por fim o modo em primeira pessoa, né, mas fica à vontade pra comentar também o que você prefere, que chegue primeiro aí no jogo, né, espero que os três sejam lançados em algum momento, o modo Criativo com certeza vai ser lançado, já os outros dois a gente não sabe, né, porque não foi confirmado ainda e tudo mais, mas vamos ver, né, quem sabe podem chegar mais pra frente aí também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, e se você gostou do vídeo, né, claro, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo comentar o que acha aí dos assuntos que eu falei aqui, né, de coisas que podem estar chegando aí muito em breve no jogo, né, inclusive quem sabe da participação do Midas no futuro da história do game, né, quem sabe ainda que nessa temporada, vamos ver, né, se o que o Mostardão postou realmente, né, tem alguma relação com o Midas, só mais pra frente, a gente vai descobrir se isso é verdade ou não. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!